A CIDADE NO BRASIL 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 E o bracinho? Duas pá! Duas já! Falta não! Tá chupindo? Lá vai morrer! Tchau! Você está andando? É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Diferente. Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.